aqui a Cissa também com a gente do Irma Cristina beijo pra Cissa Clara Rodrigues aqui com a gente também um comentário interessante da Ivone aqui ela diz assim, dizem que o Covid veio para evitar uma guerra nuclear é, isso aconteceu o Divaldo também no mundo de regeneração ele comentou sobre isso não é o livro O Homem e Sua Evolução é esse? é o de cima mudança para o mundo de regeneração o que acontece é o seguinte não é que ele veio para substituir a segunda guerra mundial a terceira guerra mundial não é isso nós tínhamos o próprio Chico nos fala isso isso eu falo constantemente até julho de 2019 se nós não entrássemos em guerra né é uma moratória que foi dada e que nós não haveria mais a terceira guerra não haveria mais a terceira guerra e nós evoluiríamos muito em todas as circunstâncias na medicina na saúde na saúde na educação na tecnologia porque espíritos que a gente chama de extraterrestre mas extraterrestre todo mundo é né quem não nasceu aqui é extraterrestre né estamos todos viajantes né estariam em contato conosco inclusive não só através da espiritualidade que já acontece isso espíritos de Alcion né que são evoluidíssimos já estão reencarnados são criancinhas mas logo logo em 2057 já estarão adultos com 30 anos aproximadamente já vão impulsionar a terra bastante nós já temos Emmanuel que está encarnado desde 2000 comprovadamente né e já está com 21 anos de idade vai atuar na educação também é uma pessoa que logo logo vai deve estar aparecendo aí se despontando não aparecendo se despontando e que existiria esse grupo de espírito porque se a guerra se a guerra houvesse nós retroagiríamos 900 anos se a guerra acontecesse o mundo retroagiria 900 anos nós não teríamos mérito para esse avanço não iríamos merecer também né não é merecer imagina uma guerra nuclear que devastaria um terço da humanidade de imediato e depois mais um terço com as enfermidades que a que a radiação vem então você ficaria com um quarto da humanidade praticamente né e teria que reconstruir o planeta e aqueles espíritos que estivessem mérito iriam para outro planeta tá certo na mesma faixa vibratória da terra nesse né em processo de regeneração como não poderia estar aqui também não mereceriam estar aqui sofrendo só ficaria um aqui a gente fica retardando o avanço né exatamente acho que no livro cartas de uma morta sim da mãe de Chico a mãe do Chico Xavier né ela também fala sobre esses outros mundos em que ela visita e eles falam que quando aquele planeta passou por esse período de provas e expiações passou muito mais rápido sim depende da gente é que nem eu falei no caso de a gente ter escolhido o Barrabás em vez de era uma opção estaríamos muito mais avançados hoje é assim Jesus sabia que a gente escolheu ele quando reencarnou perdão reencarnou não encarnou Jesus não reencarnou encarnou quando ele encarnou ele não sabia qual é ele tinha a probabilidade mas não tinha nada definido porém quando ele chega que ele vai lá lá na montanha pedir pai esse cara isso é porque ele já sabia que nós já tínhamos decidido e ele vai lamentar não desencarne lamentando a nossa escolha e não lamenta a gente acha que a gente estava com medo imagina o medo dele que deve ter dado quando ele encarnou porque ele precisou de 4 mil anos para se preparar lembra que nós falamos do fluido vital a massa física e tal porque Jesus foi mais ou menos assim ele é um oceano e eu reduzi ele aí entra dentro dessa caneca pegou toda essa luz pôs dentro dessa caneca quer dizer imagina dizem os apócrifos que ele sangrava os poros dele sangrava os apócrifos isso é o que diz é o famoso diz que diz tem coisa de bastidores porque eu acredito não duvido não que era muita energia onde Jesus chegava a energia é tão grande que as pessoas o próprio Emmanuel né o Júlio Públios Lento né quando foi pedir pela sua filha no livro há dois mil anos a cura da sua filha Flavinha ele encontra com Jesus e ele era um senador poderosíssimo orgulhosíssimo né o cara quase 3 metros de altura se achava o dono na carne seca quando ele encontra com Jesus ele cai de joelho e não fala só chora não abriu a boca Jesus falou com ele também sem abrir a boca porque são duas linguagens diferentes né ele fala aramaico e e por lento em grego mas telepaticamente né Jesus falou com ele e só chorou né falou um monte de coisa pra eu ler um livro aí ele vai embora né ele vai embora aí ele se retoma no final das contas e Jesus fala pra ele eu sei que tudo que eu disse agora de nada adiantará eu vou curar a tua a tua filha Flavinha não por você por Lívia porque ela ela já tinha se convertido ao cristianismo né e ela e ele chega e fala por ela não por você mas a semente está plantada porque ele sabia que ele chegaria ao que ele é hoje e